Eu tava incomodado, apaiado agitadão Irritado sem motivo, era só invitação Mas quando eu vi o padre, a consciência me lembrou Por um meus pecados, eu tava todo lascado Mas Jesus me perdoou, aí eu fiquei Chique e zerado, chique e zerado, chique e zerado Pois Jesus me perdoou e eu fiquei Chique e zerado, chique e zerado, chique e zerado Eu tava todo lascado, mas Jesus me perdoou E esse verso é um convite pra buscar a confissão Muito mais do que uma norma, precisamos do perdão Quando um padre absorve, um fiel que se arrepende Pode ficar contente e sem peso na mente Pois Jesus me perdoou e aí você ficou Chique e zerado, chique e zerado, chique e zerado Pois Jesus me perdoou e você ficou Chique e zerado, chique e zerado Tava todo lascado, mas Jesus me perdoou Você ficou chique e zerado, chique e zerado Pois Jesus me perdoou e você ficou Chique e zerado, chique e zerado, chique e zerado Tava todo lascado, mas Jesus me perdoou Chique e zerado, chique e zerado Chique e zerado, chique e zerado Tava todo lascado, mas Jesus me perdoou Tava todo lascado, mas Jesus me perdoou Eu e o Adriano Moraes Que inclusive é o dono desse lugar aqui maravilhoso Já agradeço, Rancho, Moraes Rancho, né? Que cedeu esse espaço pra nós aqui Pois então, estávamos lá no programa Canção Nova Sertaneja, entrevistando o João Que trabalha com a gente E ele falou que passeava pela chácara Tava com o coração incomodado E de repente lembrou que tinha que confessar Pois foi lá e confessou E se sentiu livre, chique e zerado E aí eu falei pro Adriano Foi Adriano que saiu da música Ele falou, então faz E graças a Deus saiu essa beleza Mas pra que essa música? Pra concentrar a gente, né? Pra lembrar que Deus é misericordioso E Ele perdoa a gente Então independente do que você esteja vivendo O que você tenha feito Independente do seu pecado Por maior que ele seja Eu quero te dizer Que você será perdoado Basta você fazer o que? Senhor me perdoa Senhor me dê uma nova chance Pronto Vai lá, procura um padre Porque precisa procurar o padre, viu? O padre é a garantia que você tem Que você foi perdoado O padre falou, eu te absolvo O tal, 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 suspeito Pronto Você tá chique, zerado Portanto, meu compadre Fica com essa mensagem aí pra você Não existe pecado Que não possa ser perdoado O único pecado Que não pode ser perdoado É aquele que você Não busca o perdão Que você não se arrepende Que você não quer O perdão de Deus Por isso, fazemos essa oração agora Pedindo a Deus Que te abençoe E abençoe cada um de nós Nos dando sempre A consciência pura Os pecados Eles nos fazem Reconhecer Que somos necessitados Da graça de Deus Faz a gente ser humilde Não é verdade? Porque a gente começa a subir E subir demais Aí precisa vir o pecado Pra dar raster na gente E lembrar que a gente precisa E depende de Deus Inteiramente Então que esse momento Que essa reflexão Que esse momento Que essa música Faça você sempre recordar Quando você tiver Com o coração angustiado Que Deus Ele sempre te perdoa E o diabo Quer que ficar jogando você no chão Acusando você das coisas Fique tranquilo, viu? Basta confessar o seu pecado Chique zerado Deus abençoe você